O sistema de cultivo hidropônico consiste em substituir o solo por uma solução rica em nutrientes, fazendo com que os resultados sejam produtos de qualidade. Em uma propriedade no sul do estado, um produtor de alface hidropônica fala sobre a sua experiência no cultivo. Hidroponia é o cultivo vegetal realizado sem o solo, ou outro substrato como fonte de nutrientes para a planta, como é o caso da produção de folhosas da propriedade do Julherme em Bagé. É o não uso do solo para a produção de verduras e diversas outras espécies de plantas. Produzo a minha muda, depois ela desce para as maternidades, depois vem para os berçários e por parte final ela chega nas bancadas definitivas. A bancada definitiva leva em torno de 20 dias para ficar pronta, que é a bancada final. Então o ciclo dela é muito rápido. A gente também tem a vantagem de não ter o preparo da terra. No momento que a gente colhe uma bancada dessas, no outro dia ela já está sendo replantada. Então a gente ganha tempo, ganha espaço e a mão de obra. E por ser uma técnica nova, o sistema hidropônico tem alguns desafios. Na nossa região, principalmente em Bagé, falta um pouco de qualidade técnica, né? Pessoais que conheçam mais material, todo qualquer tipo de nutrição e semente. Todas as coisas vêm de fora, né? Então nada se encontra por aqui. Aqui nessa propriedade, o agricultor iniciou a produção com 1.500 pés de alface por mês. Atualmente, com os investimentos e a orientação da Emater, ele passou a produzir 15 mil pés. A Emater, então, ela nos ajudou a construir essa estufa com mais tecnologia, com mais possibilidade de trabalho, né? Então a gente elaborou junto com a Emater, a gente elaborou um projeto, fizemos um financiamento e construímos essa estufa hoje. Na elaboração de projetos de crédito, seja de investimento ou de custeio, né? De investimento com essa estrutura que nós temos aqui agora, né? Ou de custeio para a implantação das culturas de inverno ou de verão, junto ao jeito financeiro. Então nós é que elaboramos as propostas e encaminhamos ao banco. Também o Julierme faz parte de um grupo de produtores, de agricultores familiares, que nos próximos meses deve abastecer o programa PNAE, né? O programa da agricultura familiar para a primeira educação escolar no município. E também nós iniciamos, no ano passado, junto com o produtor Julierme, aqui, o programa de gestão. Então nós vamos fazer um acompanhamento econômico da propriedade com o produtor. E ver, então, os gargalos, as dificuldades e os resultados. Esse sistema que o produtor implantou aqui é um sistema diferenciado do restante aqui que nós temos no município, né? Com isso ele agrega mais valor ao produto. Hoje, com os mercados grandes, né? A lucratividade é boa, porque ela se trata de um produto diferenciado. A gente não pode concorrer com alface de solo, que é um alface mais barato, que custa mais barato para produzir, né? Então, hoje, com os mercados grandes, a gente está tendo uma rentabilidade boa. Isso aqui foi um alto investimento, ainda continua sendo. E a gente pretende, em torno de uma estufa dessa aqui, se paga entre dois e três anos, ela se paga. E a gente pretende, em torno de uma estufa dessa aqui, se paga entre dois e três anos, ela se paga entre dois e três anos.